Para muita gente, o fim de semana foi de espera nas filas dos postos de combustíveis. Em diversos pontos de Caruaru, era possível ver carros e motos parados, esperando para abastecer. Tudo começou após a divulgação de um comunicado de uma rede de postos do estado de Pernambuco, anunciando que poderia ocorrer uma paralisação na madrugada desta segunda-feira, no abastecimento de combustíveis em Suape. Logo, o aviso se espalhou pelas redes sociais e filas quilométricas começaram a se formar. Já a nota divulgada pela União dos Caminhoneiros do Brasil, diz que haverá uma mobilização em todo o país, mas somente após o feriado de 7 de setembro. Isso porque, segundo a nota, o governo teria descumprido o acordo e reajustado o preço do diesel em 13%. Na dúvida sobre a paralisação, a maioria preferiu não arriscar e decidiu abastecer logo que soube do boato. Na dúvida, melhor abastecer do que ficar sem combustível, feito da outra vez. Por conta do boato. Se não fosse, eu não ia botar a luz, não. Seu Evandro ainda tinha combustível no veículo, mas preferiu garantir mais um pouco. Tem que estar quase terminado de completar. Esse posto, localizado na Avenida Brasil, no bairro do Salgado, foi o primeiro a ficar sem gasolina. Isso porque o movimento por aqui começou cedo. Mesmo antes de abrir, a fila de carro já estava enorme e os mirinos já ficaram praticamente sem saber o que fazer, porque a gente não tinha noção da demanda que ia ter hoje, né? Nesse outro posto, que fica entre os bairros Boa Vista 1 e 2, só diesel. A demanda foi tanta que o combustível que daria para abastecer os clientes até terça-feira acabou neste domingo. Em base de meio-dia, acabou o combustível. Acabou a gasolina, a gente ficou funcionando o álcool e o diesel. Aí acabou o álcool e agora só temos diesel. Por meios de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que vai abrir inquérito para apurar a real intenção da rede de postos de combustível que soltou a nota nas redes sociais sobre a possível paralisação no estado de Pernambuco. A nota diz ainda que espalhar falso alerta causando pânico ou tumulto é crime. Está previsto na Lei de Contravenções Penais. A Polícia Civil vai investigar também se houve algum tipo de crime contra a economia popular, como, por exemplo, a prática de preços abusivos por parte dos donos de postos de combustíveis. A delegacia do consumidor é quem irá comandar as ações.